Minha gente, olha a situação, o pau seco, entrelaçado ali na terra, o negócio tá difícil aqui, viu? Tá enterrado na terra. Tá enterrado na terra, é. Nesse monte de areia, sabe? Como se fosse um barro. É, e a gente aqui já é quase seis horas, já vai dar, é cinco, deixa eu olhar aqui, cinco e quarenta e cinco. Ele tá caído. Ele tá caído na terra. Ele tá caído, mas solterrado aqui nesse barro, monte de areia. Peraí que eu vou dar uma levantada nele, dá uma levantada nele aí, ó. A gente vai sair tarde hoje aqui, viu? Prestar o Adailto. Tentou, conseguiu? Conseguiu. É, porque já tá anoitecendo, viu? A gente não sai daqui hoje, não. Puxa o machado aí pra cá. Pessoal, finalizamos aqui. O Adailto vai amarrar o carrinho. Era esse aqui, ó, que tava. Aí, se lascou no meio, né? Deu um lascão no meio, aí eu botei no carrinho e ficou essa parte, ó. Aí, tá ali a foice e o machado. E já é quase seis horas, viu? Confesso que... Deixa eu ver que horas é. Falta nove minutos pras seis. A gente vai seguir viagem pra casa. E é isso aí, meus amigos. Agradeço a cada um. Puxa aí a corda. Vai com o seguro. Aquele dali, eu vou levar arrastando. Porque como a gente só trouxe um carrinho que veio tarde, veio mais de três horas hoje. Aí... Amanhã eu trago o outro carrinho. Essa é a vida do homem do campo, do trabalhador. A labuta é grande, viu? Mas... O resultado aí é gratificante, né? Na roça, a gente tem o... Tem a lenha pra tirar. Dá uma economizada no gás. Pegar aqui o machado. O machado e a foice. Pegar aqui o slopo. Pegar aqui o ouro. E a gente vai seguir viagem, pessoal. O carrinho tá pesado, viu? Eu vou pegar esse morão aqui. Desce pelo caminho pra não ter dificuldade. Peraí que tá arrastando. Tá arrastando o pau no chão. Diz aí que o carrinho virou, pessoal. Tivemos que parar aqui o vídeo. Tive que ajudar ele ali. E é isso aí, pessoal. Acompanha o vídeo e vamos lá. Seguir viagem. O adaiuto vem ali, pessoal. Ele vai seguir aqui nessa trilha aqui agora. Encosta bem lá. Já vem o adaiuto ali. Já vem o adaiuto ali lá no final. O carrinho vem pesado, viu, pessoal? Porque dentro do carrinho tem madeira. Tem lenha. Estamos chegando, pessoal. Chegamos, chegamos. Eu vou mostrar pra vocês ali. Descarregando. Abra aí a porteira, seu Chiquinho. Vai chover. Vai, vai cair água. Tá azul. Chegamos, pessoal, no destino. Vamos agora descarregar ali na pilha da lenha e já mostro pra vocês.